Vamos resolver alguns exercícios do módulo 2, Agenda 11 de História. Está pronto? Então, vamos lá! Temos aí uma questão sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos ler a introdução da questão e ver o que se exige. Os cartazes foram um importante meio de publicidade utilizado pelos países beligerantes durante a Segunda Guerra Mundial, expressando a imagem que cada um tinha de seus inimigos e de si próprio. Frente a isso, analise o cartaz. Vingar Pearl Harbor. Nossas balas farão isso. Mas, vamos relembrar primeiro. O que foi Pearl Harbor? O início da Segunda Guerra Mundial foi em 1939 e, neste período, os países já se agrupavam em blocos, sendo o eixo a Alemanha, Itália e Japão e os países aliados, Rússia e Inglaterra. Os Estados Unidos entraram no conflito somente em 1941. Enquanto isso, se prepararam com seus exércitos e armamentos em suas bases localizadas em pontos estratégicos do planeta. Pearl Harbor era uma dessas importantes bases, localizada no Oceano Pacífico. O exército japonês elaborou um ataque surpresa a esta base, visando neutralizar a ação estadunidense no Oceano Pacífico, para que não impedissem a sua expansão imperialista. O mapa nos auxilia na localização dessa importante base americana, que foi completamente destruída pelo japonês. Bom, agora podemos voltar à questão por completo. Sabemos do ataque japonês à base americana de Pearl Harbor em 1941 e em suas intenções imperialistas na região do Oceano Pacífico. Vamos lá. O cartaz expressa a entrada dos ingleses na Segunda Guerra Mundial, a vitória dos estadunidenses sobre os japoneses, A entrada dos estadunidenses na Segunda Guerra Mundial, a vitória dos estadunidenses sobre os italianos. A alternativa correta é a letra C. O ataque à Pearl Harbor é o marco para a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Espero tê-los ajudados. Até mais! O ataque à Pearl Harbor